Bota a mão, bota a mão na parede Bota a mão, bota a mão na parede Possa, poxa, poxa, poxa Olha o grave Tá preparada, filho? Ah, para tudo Ele vai te botar, ele vai te botar Ele vai te botar, ele vai te botar Toma, cara! toma pra esquerda ou pra direita não toma Agora meu rapaziada, vamo começar, vambora, vambora Tá no volando no peru, ela me pediu peru Você quer, você quer, você quer, você quer Agora que tá gostosinha Você quer, você quer, você quer putaria Toma, toma, toma piroca no puto, toma Vambora, devagarinho, molevaca, vai de quarto, vai, que isso, vai Sensualiza, vai, vai rebolando, toma Então vai sentando Tá preparada, filho? Não, 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 não... Toma Toma